Olá galera, vamos continuando com a série de Gran Turismo 2 e vamos a mais um evento de Rally aqui na série Vamos agora em Taiti, Dirt, R3 Primeiro oponente é um Pulsar, depois um Stratos e o último um Corolla Rally Car O desafio vai ser o Corolla Essa rota aqui tem um pouco de asfalto também Ah, não é? né, ó. E aí Essa pista aqui é muito boa, mano. Dá pra ir em alta velocidade nela. O legal dos eventos de rali que nenhuma pista repete. Tudo pista única em cada evento. Pô, aqui já comeu essa asfalto, hein. Maravilha. 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 e é um carrinho forte nossa vocês viram que o céu não é completo ele tem um bug de textura as partes debaixo dos carros também não é detalhado é só um preto ai já era isso ai foi disputado o o o caramba que vai ser disputado o 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 ok galera mais uma parte finalizada restam aí mais quatro eventos aí de rali até o final dos eventos de rali ficamos aí 85.84% do jogo e na próxima parte a gente prossegue com a série de grand turismo 2 até mais